Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Soltando pipa Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família estão no parque Eles vão soltar pipa O George vai ser o primeiro a soltar pipa O George corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa George, você está fazendo tudo errado Você não correu muito depressa Agora é minha vez A Peppa corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa A pipa não vai voar se não tiver vento Mesmo se correrem depressa Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar Olha, está começando a ventar Agora que está ventando a pipa pode voar Agora o vento está muito forte Agora o vento está bastante forte George! Peppa! Obrigada, papai O papai está soltando pipa O papai solta pipa muito bem Uau! Sim, eu sou muito bom com essas coisas Cuidado com as árvores A pipa pode prender numa delas Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Puxa O papai prendeu a pipa numa árvore Ah, não Não se preocupe, George Papai vai pegar a pipa Pipa! Sim Cuidado Tem uma grande poça de lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Podemos pular na poça? Por favor Não, não quero vocês cobertos de lama Para trás, crianças Por favor, tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Por favor, cuidado Só mais um pouquinho, papai Cuidado, papai Você é muito pesado para esse galho Bobagem Eu sei exatamente o meu peso Pronto Viva! O papai salvou a pipa Puxa Todos estão cobertos de lama É só lama É só lama Felizmente o papai não se machucou E a pipa está fora da árvore Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama Podemos pular na poça? Eu acho que podem sim Não dá para ficar mais enlameado Eu acho que é o papai Que vai lavar a roupa A Peppa e o George adoram pular em poças de lama A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Pular em poças de lama É tão divertido quanto soltar pipa Piquenique Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão fazer um piquenique O papai está levando a cesta de piquenique Temos a coxa, pão, queijo, tomate e limonada Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe Eu só estava brincando O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá Estão todos prontos? Prontos! Então vamos lá Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique Viva! Viva! Como é gostoso estar ao ar livre Devemos correr por aí para fazer exercício Eu quero comer e depois cochilar Eu não quero ficar correndo por aí Acho que o papai deveria correr um pouco A barriga dele é bem grande A minha barriga não é grande Mas depois eu vou fazer exercício Mesmo que ninguém mais faça Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe Eu estou com muita fome Que delícia! Ah! Eu estou com um pouco de sono Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai Depois Olha, tem um laguinho de patos ali Mamãe, nós podemos dar comida aos patos? Claro Podem dar o resto do pão para eles A Peppa e o George adoram dar pão aos patos Mamãe, eu acho que eles querem mais Mas o pão acabou Eles já comeram bastante Sinto muito, dona Pata Não temos mais pão Os patos querem mais comida Quem disse que o papai ia fazer exercício? O que foi? Vocês de novo A Peppa já disse O pão acabou Mamãe, você se esqueceu do bolo de morango Bom, se ainda sobrar bolo Podem dar aos patos Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe Ah, uma vespa Detesto vespa Tchó Que exagero, mamãe É só uma vespinha Ah, saia daqui já É só ficar parada, mamãe Assim ela vai embora Pronto, viu? Você só precisou ficar parada Ei, sai daqui Tchó Ai, socorro Ai, tchó Tira ela daqui Puxa, tomara que a vespa não pique o papai Ai, sai daqui, sua pestinha Sai Não, ele está correndo muito rápido e ela não vai conseguir alcançar Ai, ai, ai Vamos comer o bolo Antes que a vespa volte Ah, não Esquecemos de dar um pouco para os patos Ai Eu acho que ela já foi embora Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai Mas eu não acreditei que fosse Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango Pare, papai Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos Vocês têm muita sorte Digam obrigada ao papai Não tem de que, patinhas Hora de ir para casa Se despeçam dos patos Tchauzinho, patos Até a próxima Instrumentos musicais A mamãe e o papai estão arrumando a casa A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão Conseguem adivinhar o que tem dentro? Não Está cheia de instrumentos musicais Uau Eles estão um pouco empoeirados Este é o violino que eu tocava quando era pequena Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco Por favor, mamãe Por favor, toca Espero não ter esquecido Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim Tá, mamãe Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse O George quer tentar Segura ele assim, George Acho que o som também não deveria ser esse É muito difícil tocar violino Peppa Por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai Assim está melhor A Peppa adora tocar tambor Que graça Sim, está muito bom Este é o velho acordeon do papai Eu costumava tocar para a mamãe quando nos conhecemos Ah, papai Me lembro dessa música O George também quer tocar o acordeon Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil George, o acordeon é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor Está bem, George Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon Papai Quais são os outros instrumentos que tem na caixa? Só esta trompa Eu posso tentar! Tem que soprar com muita força Eu acho que o som não é esse É impossível Eu acho que eu conseguia tocar Eu acho que o som não é esse mesmo Talvez seja preciso alguém grande e forte assim como eu Eu acho que também não é assim A Peppa está certa É impossível tocar a trompa Deixa para lá, papai Continue tocando o acordeon Você toca muito bem Bom, eu realmente toco bem Pelo menos eu acho que sim E eu vou tocar meu violino E eu vou tocar meu tambor A mamãe toca o violino O papai toca o acordeon A Peppa toca o tambor Mas que instrumento o George vai tocar? O George está sobrando a trompa A mamãe não conseguiu tocar a trompa O papai também não conseguiu tocar E até eu não consegui tocar Mas o George conseguiu tocar As Mãe não conseguiu tocar ou não conseguiu tocar Talvez a trompa A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele. Uau! Mas que borboleta linda! Vovô, por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores. Como? Elas têm línguas bem compridas. Mais do que a minha? Ah, sim! A língua da borboleta é ainda maior do que a sua. Ela usa para beber da flor. Uau! Peppa, a borboleta acha que você é uma flor. Mas eu não sou uma flor, vovô. Eu sou a Peppa. Ela é tão bonita. Eu quero ser uma borboleta. A Peppa está brincando de ser uma borboleta. Eu sou uma borboleta. O George também quer brincar. George, eu sou a borboleta. Você tem que ser outra coisa. Já sei! Você pode ser uma minhoca. Olha, olha! Eu sou uma borboleta! Puxa! O George não quer ser uma minhoca. Ele quer ser uma borboleta. George, sabe que quando eu era um porquinho, eu gostava de brincar de ser uma minhoca. É muito fácil ser uma minhoca. Eu vou te mostrar. Primeiro, você precisa se deitar no chão. Depois, você se mexe assim. Viu? Eu sou uma minhoca. O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas. Eu sou uma borboleta! Eu sou uma borboleta! Olha, olha! Eu sou uma borboleta! É sim, Peppa. Você é uma linda borboleta. Vovô, George, o que estão fazendo? Agora, nós somos minhocas! Eu também quero ser uma minhoca. Eu sou uma minhoca! Eu sou uma minhoca! Eu sou uma minhoca! Eu sou uma minhoca! Como vai você? Eu amo você! Eu sou uma minhoca! Que divertido! Que bicho vocês vão querer ser agora? Eu não sei. Olha, vovô! Olha ali um sapinho! Por que vocês não brincam de serem sapos? Hum, sapo não é bonitinho como a borboleta, nem divertido como a minhoca. Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Hum, sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha! Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama! Então, os sapos adoram pular em poça de lama. Sim, George! Vamos brincar de sapo! Eu sou um sapinho! Eu sou um sapinho! Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Borboletas e minhocas são muito boas. Mas eu gosto mais dos sapos. Se vestindo de mamãe e papai. A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai. O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas. Uau! O chapéu do papai! E esse é o vestido da mamãe. George! Vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai. Aqui está o chapéu do papai. E aqui o casaco do papai. Como vai, papai? Agora é minha vez. É o vestido da mamãe. E o chapéu da mamãe. Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos. Agora eu tenho que ficar linda. Igual a mamãe. A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe. Aham! Um pouquinho de pó. Que lindo! Agora um pouco de batom. Mas que mamãe bonita. Venha, papai. Está na hora do nosso trabalho. A mamãe está trabalhando no seu computador. Olá, Peppa. Olá, George. O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. Ah, sim, é claro. Olá, mamãe. Olá. E este é o papai Pig. George. E olá para você também, papai. Com licença. Tenho muito trabalho a fazer. Alô? Sim. Faça isso. Faça aquilo. Não. Obrigada. Adeus. A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe. Mas o George está um pouco entediado. Desculpe, papai. Estou acabando. Pronto. Acabei. Vamos, papai. Está na hora de você ir trabalhar. Tchau para vocês, mamãe e papai. Adeus. O papai está cavando no jardim. Olá, Peppa. Olá, George. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. E este é o papai Pig. O papai está aqui para trabalhar. Quanta gentileza, papai Pig. Mas tenha cuidado. É um buraco bem fundo. Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai. Eu também quero tentar roncar bem alto. Sorvete, pessoal. Sorvete! Peppa, George. Tem que tirar essas roupas com lama antes de comer. Eu sou a mamãe Pig e este é o papai Pig. Tem certeza? Tem certeza? Sim. Então, onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos. Ah, que pena. Pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles. Mas se não conseguirmos achar eles... Mas se não conseguirmos achar eles... Estamos aqui! Peppa, George, vocês estão aí? Sim, mamãe. A gente só estava fingindo que era você e o papai. Vocês nos enganaram. Sapatos novos. A Peppa e o George estavam brincando no jardim. Peppa, cadê os seus sapatos? Ah, eu perdi eles. Estou certa de que vamos achar eles. O que acham de procurarmos no jardim? Sim! Todos estão procurando os sapatos da Peppa. A mamãe está procurando no canteiro de flores. Os sapatos da Peppa não estão lá. O papai está procurando no carrinho de mão. Os sapatos da Peppa não estão lá. A Peppa e o George estão procurando nos vasos. Os sapatos da Peppa também não estão lá. Procuramos em todos os lugares. Mas não achamos os sapatos da Peppa. Os sapatos da Peppa foram perdidos. Agora eu não tenho nenhum sapato para calçar. Coitadinha. Seus sapatos já estavam um pouco velhos. Vamos comprar um novo par. Meus sapatos podem ser vermelhos? É claro que podem. George! Eu vou ganhar sapatos novos vermelhos. A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Mamãe Pig. Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa. Vermelhos. Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa. Vermelhos. Por favor. É claro, vermelhos. Uau! Sapatos vermelhos! O George e o papai estão jogando dama. Oh, muito bem, George. Papai, papai! Olha os meus sapatos novos! São vermelhos! Isso mesmo. São vermelhos. Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa. Eles deixam você muito chique. George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa. Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos que nunca mais quero tirar eles. Está na hora do banho. A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho. A Peppa está de pijama. Ela ainda está com seus sapatos novos. A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama. Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe. Muito bem. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado. A mamãe está calçando suas botas. O papai está calçando suas botas. O George está calçando suas botas. A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos. O George vai brincar no capim molhado. Puxa. A Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos. Eu não posso brincar no capim molhado, George. Ah. O George adora pular em poça de lama. A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama. A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de pular em poças de lama. Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando as suas botas. A Peppa está calçando as suas botas. Festa da escola. Hoje é o dia da festa da escola. A Peppa adora ir à festa. Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Deni, a Rebeca e o Pedro. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Eu adoro a festa da escola. Eu também. Do que mais gosto. De pintar o rosto. E eu gosto dos balões. Eu gosto mais do castelo pula-pula. Eu gosto de tudo. Uma escolha muito boa, Peppa. Até mais tarde, Peppa. Até mais tarde. George, do que você mais gosta? Dinossauro. Ah, puxa! Não tem nenhum dinossauro na festa, George. Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro. Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza. O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro. A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre. Prontinho, Suzy. Agora parece um tigre. Obrigada, Dona Coelha. Uau! Gostei do seu rosto, Suzy. Você é uma gatinha? Não. Eu sou um tigre. Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim. Por favor. Posso ser um elefante? Puxa! Eu não sei fazer elefante. Eu posso fazer um tigre. Sim. Um tigre, por favor. Prontinho, Peppa. Agora você é um tigre. Eu sou um tigre. George, o que você quer ser? Dinossauro. Um dinossauro? Ah, que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre. Eu sou um tigre. Eu também. Miau. Tigre não diz au-au. Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes. Miau. E eu sou uma gata. Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem. O tigre engatinha bem devagar. E depois... Ele pula. O tigre gosta de se limpar com a língua. E quando o tigre está feliz, então ele ronrona. Olá, crianças. Minha nossa! Vocês são todos tigres. E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito. E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro. Isso mesmo. Vamos achar um balão de dinossauro para o George. Vamos pegar balões para todos. Viva! Olá, Madame Gazela. Nós queremos alguns balões. Certamente. Eu tenho vários tipos diferentes. Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa. Pode me dar um canguru? Um leão, por favor. Um macaco, por favor. Um papagaio, por favor. Sim, eu tenho todos esses. E o mais importante de todos. Queremos um balão de dinossauro para o George. Ah, puxa. Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro. Não se preocupe, George. Eu tenho uma ideia. Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças. O que o papai está fazendo com os balões? Pronto. Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru. Não. É um... Dinossauro. Isso mesmo. Um dinossauro. O papai fez um dinossauro de balão. Dinossauro. Agora o castelo pula-pula. A Peppa adora pular no castelo pula-pula. Todos adoram pular no castelo pula-pula. Esta é a melhor festa da escola que já teve. Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai. Oh, desculpe. Eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George. Muitas poças de lama. A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa, George, hora do banho. Papai, mamãe, nós achamos a maior poça de lama do mundo. Estou vendo, Peppa. Agora para o banho. Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não. Está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono. Mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com a água. O George gosta de brincar com a água. A Peppa e o George gostam de brincar com a água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do Macaco Vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do Macaco Vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, Macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Dormam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. Dia esportivo. Hoje é dia esportivo na escola. A Peppa e seus amigos estão todos aqui. A primeira prova é corrida. As crianças têm que correr o mais rápido possível. Eu acho que eu vou ganhar. Eu corro muito rápido. Sou mais rápida do que você. Vamos preparar já. Eu corro a 80 quilômetros por hora. E eu corro a 100 quilômetros por hora. Peppa, Suzy, parem de falar e corram. A Rebeca está na frente. Puxa, a Peppa e a Suzy estão lá atrás. Vamos, Peppa! A Rebeca ganhou. E a Peppa e a Suzy são as últimas. A vencedora da corrida é nossa amiga Rebeca. Viva! Obrigada! Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo, Suzy. Ora, Peppa. Lembre que o que importa não é vencer e sim competir. Sim, papai. A próxima prova é o salto em distância. O George e o Richard vão ver quem pula mais longe. George, corro o mais depressa possível. E depois pulo o mais longe possível. George, preparar e... Já! O George pulou o mais longe possível. Agora é a vez do Richard. Se o Richard não correr, ele não vai pular muito longe. Richard, vamos lá. Preparar e... Já! O Richard pulou mais longe do que o George. O vencedor é o nosso amigo Richard. Viva! George, eu aprendi uma lição com o papai. O que importa não é vencer e sim competir. A próxima corrida é a de revezamento. Cada criança tem que escolher um dos pais para competir. Peppa, me escolhe, me escolhe. Mas, papai, você não corre muito bem. Eu corria muito quando era um porquinho. Mas agora você tem uma panzona. Mas ainda consigo alcançar o chão. Quase! Está bem, papai. Mas você vai ter que correr bem depressa. As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida e depois entregar o bastão ao seu filho ou filho. Mamães e papais, preparar e... Já! Vamos, papai! O papai está na frente. Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai. Você foi muito bem. Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Oh! Miau! Corre, meu Deus! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily. Miau! Papai, eu ainda não ganhei nenhum prêmio. Não se preocupa, Peppa. Ainda temos mais uma prova. E a última prova de hoje é o cabo de guerra. Meninos contra meninas. Quando eu mandar, vocês têm que puxar a corda com toda a força. As meninas vão ganhar. Não vão nada. Os meninos vão ganhar. Vamos lá? Preparar e... Já! Vamos lá, meninos! Vamos! Puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Eu estou puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo. O resultado foi empate. Os dois times venceram. Viva! Eu adoro o dia esportivo da escola. Especialmente quando eu ganho um prêmio. O exame de vista. A Peppa e o George estão brincando com o Pedro. Eles vão pular em poças de lama. O Pedro escorregou e perdeu os óculos. Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos. O George achou os óculos do Pedro. George Bopo! Toma! Obrigado! Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso. O oculista disse isso. O que é um oculista? O meu pai é o oculista. Ele faz teste para ver se você enxerga bem. Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista. Quer fazer um exame de vista? Sim! Eu quero fazer. Tá bom. Interessante. Feche um olho e me diz o que você está vendo. Eu estou vendo o George. Agora feche os dois olhos. Agora eu não estou vendo nada. Hum, não está vendo nada. Muito, muito interessante. Eu acho que eu preciso usar óculos. Oh, mesmo? Sim! Pedro, vamos embora! Tchauzinho, Pedro! Tchau, tchau! Mamãe, eu preciso usar óculos. O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim. E eu preciso usar óculos. Tenho certeza de que não precisa. Não, mamãe. Quando eu fechei os olhos, eu não consegui enxergar nada. Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados. Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos. O pai dele é um oculista. Está bem, Peppa. Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito. Então vamos lá! George também quer fazer um exame de vista? Não! A Peppa está no oculista. O Sr. Pônei é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O Sr. Pônei vai examinar a vista da peppa. Pode ler estas letras para mim, por favor? Está bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo! Agora estes números, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem! E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente! Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor. O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais! E estes daqui? Uau! Eu gostei destes, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Então não preciso usar óculos? Não. Puxo, mas eu queria tanto usar óculos. Bom, acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso! Óculos escuros! Prontinho. Fantástico! Tomara que faça sol todo dia, para eu poder usar meus óculos escuros sempre. O posto do vovô cão. Este é o posto do vovô cão. Aqui estão Peppa e sua família no carro deles. Oi, Danny! Oi, Peppa! O que podemos fazer por vocês hoje? Temos gasolina, ar para pneus e um novo lava-carro automatizado. Ah, dois picolés, por favor. Ah, mas é claro! O posto do vovô cão vende muitas coisas. Até picolé. Obrigado. Adeus! Adeus! Eu adoro o nosso carro. E o nosso carro também nos adora. Não é carro. Ah, puxa! O carro parou. Não adianta. Não quer pegar. Já sei. Vou ligar para o vovô cão. Vovô cão falando. Vovô, nosso carro acabou de enguiçar. Danny, temos alguém para resgatar. Oba! Ao resgate! Ao resgate! Olha, lá vem o Danny e o vovô cão. Viva! Viva! O vovô cão entende tudo de carro. É um problema sério? Não! Foi só a gasolina que acabou. E o que fazemos agora? Tem muita gasolina lá no meu posto. Vou rebocar vocês. O vovô cão está rebocando o carro da Peppa para o posto dele. O vovô cão está enchendo o tanque de gasolina. Obrigado, vovô cão. Aqui estão Suzy e sua mãe no carro delas. Oi, Peppa. Oi, Suzy. A gasolina do nosso carro acabou. O vovô cão teve que nos resgatar. Uau! Que emocionante! Até mais tarde. Até mais tarde. Ah, não. Saiu o ar todinho do pneu. O vovô cão vai ter que resgatar a gente? Eu acho que sim. Vovô cão falando. Entendo. Fique calma, dona ovelha. Estou indo. Ao resgate! Eu posso ir também? Pode subir, Peppa. Ao resgate! Ao resgate! Oi, Suzy. Nós viemos resgatar vocês. Oba! O vovô cão está enchendo o pneu de água. Obrigada, vovô cão. Aqui estão a vovó e o vovô Pig no carro deles. Olá, pessoal. Olá, vovô Pig. Vai querer gasolina ou ar? Não, não. Obrigado. Eu quero experimentar o seu novo lava-carro. É claro. Ele é operado por computador. Olá. Eu sou o lava-carro do futuro. Primeiro, água com sabão. Depois, o enxágue. E por último, um polimento. Uau! Desculpe, não estou funcionando bem. Ah, puxa. O computador quebrou. E o carro do vovô Pig ficou preso. Ah, faz alguma coisa, vovô cão. Ora, eu não sei consertar computador. O meu pai consertou o nosso computador de casa. Ah, na verdade, eu não consertei o computador. Eu só... Então, este é um trabalho para o papai Pig. Talvez se eu desligar ele... Depois, ligar de novo... O papai consertou o lava-carro. Viva! Viva! O cão é quem melhor conserta carros. Mas o meu pai consertou o lava-carro. Dia de neblina. A Peppa e o George vão para o parquinho hoje. Então, vocês querem ir de carro? Não, vamos a pé. Olha, fica pra lá. O parquinho fica bem perto. Está bem, vamos a pé. Por aqui, pessoal. Nós vamos para o parquinho. Nós vamos para o parquinho. Ué? Para onde é que foi o céu? Não se preocupe, Peppa. É apenas neblina. O que é neblina? Neblina é uma nuvem que está no chão em vez de estar no céu. Ah! É uma neblina bem densa. Eu não estou vendo nada. Hum, talvez seja melhor voltar para casa. Isso. Vamos ao parquinho um outro dia. Ah! Tem neblina demais para se achar o parquinho. Por isso, a Peppa e o George têm que voltar para casa. Mas, para que lado fica a nossa casa? Estamos perdidos, papai. Oh, não se preocupe. Eu sei exatamente onde estamos. Por aqui. Quem colocou essa árvore aqui? O papai deu de cara na árvore. Oh, papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Vamos por aqui. Por favor, papai, sabe para onde está indo? Sim, é claro que sei. Acho que nunca mais vamos achar a nossa casa. Tenho certeza de que vamos, Peppa. Estamos apenas no nosso jardim. Oh, são os patos. Olá, senhora pata. Você se perdeu do seu lago? Também nos perdemos. Não estamos perdidos. Sei exatamente onde estamos. Até logo, patos. Boa sorte em encontrar seu lago. Ai! O papai achou o lago dos patos. Que sorte! É, muita sorte mesmo. Papai, a senhora pata agradeceu a você. Não tem de que, senhora pata. Agora, vamos achar a nossa casa. Tenho certeza de que é por aqui. Olá! Ouviram alguma coisa? Sim, acho que ouvi alguém dizendo... Olá! É a mamãe coelha com a Rebeca e o Richard. Oi, Peppa. Estamos perdidos. Oi, Rebeca. Também estamos. Estávamos indo ao barquinho. Nós também. Mas tem neblina demais para chegar lá. Vamos, pessoal. Vamos para casa até a neblina passar. Oh, papai. Sabe para onde está indo? Mas é claro que eu sei. É por aqui. Estamos bem! Ah, achei a nossa colina. Logo estaremos em casa. Viva! A nossa casa deve estar por aqui. O papai achou uma escada. Que estranho. Nós não temos uma escada em nosso jardim. Puxa vida! Consegue ver onde estamos, papai? Sim, consigo. Papai, onde estamos? Por que não olha? Está bem. Uau! Uau! Estou vendo tudo de novo. A neblina está indo embora. Estamos no parquinho. Viva! Estamos no parquinho. Estamos no parquinho. Sobe. Desce. Papai! Mamãe! Estamos no parquinho. Isso é que é sorte. Mas achei que estávamos indo para casa. Eu também. Bem, acho que acabamos nos perdendo mesmo. O bazar. Hoje está chovendo e o telhado da escola está furado. Crianças, nós vamos ter que fazer um bazar. O dinheiro que conseguirmos vai pagar o novo telhado da escola. Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa para o nosso bazar. O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho ou uma coisa que não usa mais. Miau! Os pais chegaram para pegar as crianças. Hora de ir. Não esqueçam de separar os brinquedos velhos para o nosso bazar de amanhã. A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar. Peppa, você já decidiu? Só tem que escolher um brinquedo. É, e assim vai ajudar a pagar pelo novo telhado da escola. Está bem. Eu vou dar... O senhor dinossauro! O senhor dinossauro é o brinquedo favorito do George. Peppa, você não pode dar o senhor dinossauro. Não posso? Não. Acho que não. Desculpa, George. Dinossauro! Por que não dá a sua velha caixa de surpresa? Tá bem. Agora é sua vez, papai. O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa para o bazar. Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola. E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não. Não. Ela é muito útil. Já sei! O chinelo fedorento do papai. Não. Fedoranto demais. Já sei! A cadeira velha do papai. Mas é uma antiguidade. O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa. Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados. Não tem valor nenhum. Vai valer muito quando eu consertá-la. Você diz isso há tanto tempo, papai. Já sei! Eu vou dar esta linda meia que a vovó Pig me deu. Ótimo! Eu vim pegar suas coisas para o bazar. Aqui estão! Obrigada! O que acha de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! 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 Mamãe, você deu a cadeira velha do papai. Shhh! Esse é o nosso segredo. Ele nem vai notar. Chegou o dia do bazar. Olá! Olá, dona coelha. Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha. Mas é uma antiguidade. É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro. Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço. Tchau! Olá, pessoal! Olá, Peppa! O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira. E eu, meu balão de papagaio. Eu dei o meu macaco de brinquedo. Uh, uh, uh! Ah, vou sentir saudade da minha caixa de surpresa. Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu esta roupa de enfermeira. E eu, balão de papagaio. Mamãe, mamãe! Olha o que nós compramos. Seus brinquedos velhos. Que saudade! Olhem uma coisa. Acabei de comprar uma antiguidade. Ah, por favor, papai. Isso não é antiguidade. É sim. A Dona Coelha me disse. E combina com a minha antiga. Sim, papai. Combina porque... Ux, Peppa! Essa é sua antiga cadeira. Quê? Mas a Dona Coelha me cobrou bem caro por ela. Eu tenho ótimas novidades. Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola. Viva! Obrigada, papai Pig. Ah, tudo bem. Não tem de quê. Nadando. A Peppa e sua família estão na piscina. O papai está com a roupa de banho dele. A mamãe está com a roupa de banho dela. A Peppa está com a roupa de banho dela. Vamos logo, George. Estamos esperando. O George está com a roupa de banho dele. Peppa, George, deixe o papai colocar as boias em vocês. Pronto, George. A sua boia faz você parecer um rapaz. Agora eu. Ótimo! Agora podemos entrar na água. Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina. Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo. Ótima ideia. Muito bem, George. Mas não precisa ficar espirrando tanta água. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca! Oi, pessoal! Richard, segure essa prancha. E comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinhar. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? Ai! O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina. Ah! Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Ah! Viva! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Regador é coisa de bebezinho. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Ah! Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai Bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem, ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma. Segure meus óculos, por favor. Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina. Por favor, não espirra água na gente, papai. É claro que não vou espirrar água em vocês. Eu preciso de um trampolim mais alto. Papai, cuidado, por favor. É, não espirra água, papai. Não se preocupe, Peppa. Não espirra água na gente, papai. Eu disse que não ia espirrar. Obrigada, papai. Muito bem, papai. Eu não preciso de toalha, Peppa. Eu tenho um jeito especial de me secar. O papai espirrou água em todo o mundo. Ah, papai. Desculpa, pessoal. A princesa Peppa. É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá. Olá. Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig. Mas vá em silêncio. Vovó Pig. Vovó Iggy. Olá, meus queridinhos. Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem. Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovó Piggy estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Piggy. O que acontece depois na historinha? Vovó Piggy levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Piggy. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Piggy, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Piggy, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. Pera, George, voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez, em tempos antigos, há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que, enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Peppa? George? Shhh. A mamãe está dormindo. Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir. É mesmo. Eu sou. Ted e Escolinha. Está na hora da Escolinha da Peppa. Papai, o Ted e Escolinha vai para ficar. Quem? O Ted e Escolinha é o mascote da escola. É a vez da Peppa levá-lo para casa. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. E está tudo aqui, nessa mala. Estou vendo. A Peppa, o papai e o Ted e Escolinha chegaram em casa. Mamãe, nós temos um convidado especial para essa noite. Sério? Quem é? Ted e Escolinha. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. Para que é o álbum de fotos? Para colocar fotos do Ted fazendo coisas muito emocionantes. Meus amigos levaram o Ted e Escolinha por todo o mundo. Londres, Paris, Egito. Ah, estou vendo que o Ted e Escolinha tem uma vida emocionante. Espero que ele tenha muitos momentos assim. É hora da Peppa e do George dormirem. Olá, pessoal. Esse é o Ted e Escolinha. Olá. Ele é um convidado especial. Todos precisam dar espaço. Ah, esse aí é o Senhor Dinossauro. Ele não é muito de falar, não. Vamos tirar uma foto para o álbum do Ted e Escolinha? Digam X. X! Papai! O Ted e Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim. Eu não acho que o Ted e Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Ted e Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X! X! Ah, ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted e Escolinha? O Ted e Escolinha está perdido. Papai, o Senhor perdeu o Ted e Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted e Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Ted e Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Ted e Escolinha nas árvores. Ah. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Ted e Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah, esse é o Ted na minha cama. Esse é o Ted na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou no supermercado. Ah, Ted e Escolinha. Eu sei onde ele está. Ah, olá. Mamãe, nós sabemos onde o Ted e Escolinha está. Sim, está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates. A Peppa está mostrando para a turma o álbum de fotos do Ted e Escolinha. Eu estava com medo de que o Ted e Escolinha não tivessem uma aventura emocionante com a gente. Então, por sorte, meu papai o perdeu no supermercado. Mas nós o encontramos de novo, fazendo compras. Essa foi uma aventura emocionante. É, foi sim. A festa de pirata do Danny. Hoje é o aniversário do Danny. Ele está fazendo uma festa. Yo, ho, ho! Todos vieram vestidos como pirata. Yo, ho, ho! Pedro Pônia está vestido como cowboy. Ih, ha! Salve, salve, marujos! Esse é o Vovocão, vestido como pirata. Olá, como vai, Vovocão? Me chame de Barba de Cão. Olá, Barba de Cão! Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Por que ele fala engraçado? É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Oh! Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O Vovocão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito. Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como Vovó Pig. Ah! Vovó Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, Vovó Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O Vovó Pig e a Poli-Papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! E ao Corpo! 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 Colete e salva-vidas! No barco do Vovó Cão, todas as crianças devem usar colete e salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, Vovó Pig. Ah! Obrigado, Vovó Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô! É o Vovó Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim. Estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o amor! Sim, sim! A todo o amor! Nós somos os piratas, que queremos estimar, procurando o emprego para lá, e juntos vamos achar. É revista! As crianças chegaram ao pomar do Vovó Pig. O jogo é conseguir pegar o tesouro sem ser capturado. Viva os piratas! Viva os piratas! Mamãe! Eu espero que não tenha piratas por aqui, tentando pegar o meu querido tesouro. Aperta e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate! Todo mundo adora moedas de chocolate. Que delícia, delícia! Ahá! Peguei você! O Vovó Cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu! Ganhei de forma justa e honesta. Não! Não ganhou nada! Oh, ganhei sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão, pelo adorável jogo de pirata. Oh, não seja por isso. Ah, é sim! Foi, de fato, muito divertido! Feliz dia de tarde, Kelly! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! Senhor Batata veio para a cidade. Em cima, embaixo! A Peppa e sua família estão assistindo Senhor Batata na televisão. Adoro assistir programas de como manter a forma. Em cima, embaixo! Agora, aqui estão alguns adoráveis desenhos que eu venho recebendo. Essa é uma maçã. E lembrem-se, comer frutas e legumes ajuda a manter a forma. Eu sou bom em comer frutas e legumes. E exercício é importante. Hoje, você vai poder me ver abrir um novo centro de esportes na cidade. Mamãe, nós podemos ir ver o Senhor Batata? É um longo caminho para ver uma batata, Peppa. Ele não é uma batata qualquer. Ele é o Senhor Batata. Podemos ir para vê-lo, mamãe? Por favor! Ah, tudo bem. Viva! Todos vieram para ver o Senhor Batata abrir um novo centro de esporte. Olhem! É o Senhor Batata no carro! Senhor Batata! Ah, eu sou a Peppa! Olá, pessoal! Olá, Peppa! Suzy pensou que você fosse o Senhor Batata. Eu não pareço nadinha com o Senhor Batata. Não, você é muito maior. O Senhor Batata é muito maior do que eu. Não, ele não é. Ele é uma batata. E batatas são bem assim. Lá está o Senhor Batata. O Senhor Batata está vindo para a cidade. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também. O Senhor Batata! Eu declaro esse centro esportivo aberto. Fantástico! Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. Que tipos devemos comer, Senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não têm pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Senhor Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom! O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável. E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo. E George desenhou um maravilhoso tomate. Hi, hi, hi. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o Senhor Batata. É de manhã. É hora do show do Senhor Batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Senhor Batata! Nós mandamos alguns desenhos para o Senhor Batata, em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos. Esse tomate parece suculento. Esse é o desenho do George, papai. Muito bem, George. Mas o desenho que veio da Peppa Pig é o meu favorito. Uau! É o meu desenho, papai. Ele mostra o Papai Pig assistindo TV. Parece que o Papai Pig precisa de algum exercício. O quê? Vamos, Papai Pig. Vamos pular um pouco para cima e para baixo. Tudo bem. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. O Papai gosta de pular para cima e para baixo. Todos gostam de pular para cima e para baixo. Um passeio de trem. Hoje, Peppa e Peppa Pig vão em um passeio de trem. O Senhor Coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Ah, eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem. Tchutchu. A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos venha a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco, um sinaleiro e um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não, eu posso ver o vovocão. Solve, solve! Olá, vovocão! O vovocão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovocão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O Sr. Coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo o morro lentamente. O trem vai subindo o morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para a frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Oi! Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada! Saiam todos! Todo mundo saindo agora! Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! Ah, é, foi onde eu coloquei. As galinhas da vovó Pig. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Pig. Vovô Pig! Vovô Pig! Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe. Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Pig quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Uh, cama saltitante. São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovô Pig no jardim. Vovô Pig! Vovô Pig! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovô Pig tem muito orgulho dos seus vegetais. Uh! E aqui estão as ervilhas. Ah! Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Pig? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovô Pig tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Névol. Névol é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Névol, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Névol? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh! É hora de dormir para Peppa e o George, na casa do vovô e da vovó Pig. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Neville! Obrigada por acordar a gente, Neville. Toc, 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 toc. Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Hum, que delícia! Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. O Clube Secreto O Clube Secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovilha. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopa do bom. Flopa do bom? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O quê? Eu estou em um clube secreto. E eu também. O Pedro, a Kendi e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá. Shhh. Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá, macuqui. Xalá, macuqui? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah, nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah, eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! Ah, a Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro, aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Xiii! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos? Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenidonoodle. Pequenidonoodle? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado. É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá. Ah, como vai, Senhora Ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papa-dido-doodle-dum. Papa-dido-doodle-dum. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em secreto, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Oh! Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Ah. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom. Entrei. O estaleiro naval do avô Coelho. Peppa, George e vovô Pig estão saindo para um dia no barco do vovô Pig. Salve, salve, Peppa e George. Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada. É só um arranhão. Uh, o barco do vovô Pig está afundando. Rápido, vovô Pig. Pule daí. Um capitão nunca abandona um navio afundando. O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio. É o vovô Cão. Salve, salve, vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Pegue essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada, estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do vovô Coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, avô Coelho! Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash e fez um grande buraco aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig. Ah, sim. Você pode consertá-lo? É claro. Só preciso medir o tamanho do estrago. O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos. Isso aqui é uma mina de ouro. Poxa vida, é um monte de lixo. Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo. Como o quê? Como submarinos! Uau! O vovô Coelho fez um submarino de lixo. Será que ele funciona mesmo? Veja isso. Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer. Mas não é muito bom em subir. Agora, isso é o que eu estava procurando. É uma máquina de lavar roupa. A solução para o barco do vovô Pig. Isso é o que é. Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato. Está tão bom como o novo. Guia! Agora vamos testá-lo. Preparar para o lançamento? Sim! Incrível! Ele flutua. Você parece surpreso. É que normalmente eles afundam no primeiro teste. Agora nós podemos ir para o nosso dia no rio. Que excelente ideia! Isso é que é vida. Sair de barco com apenas o mar e o céu. Eu sei uma música sobre o mar e o céu. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. Agido, chocalho e batida. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate. Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música. Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongô, Dany. E você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongô achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Uh! Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de guiro e vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do cliquete-clequete. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar. Vai! Parem, parem, parem. Isso não é uma música. É só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela, eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me emitem. Agora os meninos. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... Parem. Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau. Os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo. Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai. Crianças, preparar, apontar e vai. Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança. Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai. Mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Papai, o senhor consegue tocar bateria. Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa. Isso sim, Agito, Chacoalho e Batida. Vamos à música. Papai sabe agitar, chacoalhar e bater. Papai Pig campeão. A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão. Foi um grande salto. Um novo recorde mundial. Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação. Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim. Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças. Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho... É! É o novo recorde mundial. Papai, o senhor não é mais o campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem. Eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, senhor Batata. Viva! Boa sorte, senhor Pig. Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar, vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. A tagarela. É um lindo dia de sol e a Suzy vem brincar com a Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei. Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a Senhora Pata. Bom, ontem... Então eu fui ao supermercado com a mamãe. Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais! Você faz blá, 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 blá. Só isso. Blá, 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 blá. Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito. Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa. Tagarela! Isso mesmo! Tagarela aqui, tagarela lá. Conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Consigo facilmente parar de falar. Se eu quiser, tá bom? Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Consigo. É isso. Eu nunca mais vou falar de novo. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Olá, Zoe. Está bonita hoje? Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É. Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela e que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Está bom, gente. Eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Dani. Olá, Dani. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acenar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Pedro. O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha pra mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, Bubabu. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem. Então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. Mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode pegar as suas cartas. Prontos? Repeterem-se. Três. Olá. Estou em casa. Oh. Pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Olá, Peppa. A Peppa não consegue parar de falar. Ah, papai. Eu acho que sou uma menina muito tagarela. Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa. É bom falar. E, na verdade, eu acho que você é perita em falar. É isso mesmo. Eu sou perita em falar muito. Eu também sou perita em falar. Não, você não é nada. Eu sou a tagarela. Eu sou mais tagarela do que você. Vocês são exatamente iguais. Sim, nós somos. É, porque nós somos as melhores amigas. Tagarela, 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 tagarela. A Peppa gosta de falar. Tagarela, tagarela. A Suzy gosta de falar. Todo mundo gosta de falar. Tagarela, tagarela. A van do Senhor Raposo. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com seus amigos. É o Fred Raposo. Olá, pessoal. Olá, Fred. Venham, vamos andar de bicicleta na grande colina. É! Bom dia, Senhor Raposo. Já é de tarde, Senhor Pig. Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso. Minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E, na verdade, vem num conjunto de três. Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho encaixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante. Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas. Uuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Com uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim, é ouro de plástico. A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Mas aí, só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso. Tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor Raposo para o posto de gasolina. Pelo menos, hein? Pelo menos, hein? Ap